Oi pessoal, meu nome é Eliana, sou oficineira. Hoje a aula vai ser de pão. É muito gostoso, eu fiz dois sem recheio e dois recheados. Espero que vocês gostem. A aula hoje foi de pão. Também temos a aula da nossa rosquinha de vinagre. Espero que vocês gostem, eu vou sair na casa de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp que eu recebo. Para a nossa receita de hoje nós vamos usar 9 xícaras de farinha de trigo, 300 ml de leite morno, 4 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 3 ovos, meia xícara de óleo e o fermento para pão. Vamos precisar de uma bacia grande também. Para estar fazendo o pão vamos colocar os ovos em uma bacia grande, o leite morno, o óleo, o açúcar, o sal e o fermento. Vamos mexer bem para poder estar adicionando a nossa farinha. A farinha tem que ser colocada ao pouco, até dar o ponto da massa. Então, soubemos tudo e vamos colocando a farinha. Quando não der mais para mexer com o fuê, nós vamos ter que amassar com as mãos. Então, já coloquei toda a farinha e agora eu vou sobar um pouco na bacia, depois eu vou colocar na mesa para sobar melhor. Ó, então nossa massa fica assim, nós temos que sobar ela por 10 minutos. Quanto mais sovar, mais ela cresce. A maneira de sobar é dessa forma, você empurra e volta, empurra e volta por 10 minutos. Então, eu sobei minha massa por 10 minutos, ela ficou assim, agora eu vou ter que deixar ela crescer. Então, eu vou colocar na mesma vasilha que eu preparei a massa e vou estar cobrindo com pano limpo. E vou deixar nessa vasilha até ela dobrar de volume. Quando ela dobrar de volume, a gente... Gente, a nossa massa ficou muito bonita, ela cresceu bem, tá? Então, agora eu vou dividir essa massa em 4 partes, para poder pôr para assar. 4 partes mais ou menos iguais. Pronto. Então, eu dividi essa massa em 4 partes, aí eu vou abrir essa massa dessa maneira e vou estar enrolando assim. Ela vai ficar assim. Eu vou colocar na forma que já está untada e enfarinhada. Então, gente, eu fiz dois pães sem recheio e vou fazer esses dois com recheio. O recheio aqui é queijo, presunto, salsinha e cebolinha. Só isso. Aí eu vou dividir o recheio nos dois pães. E vou estar enrolando esses pães. Deixar bem apertadinho. E colocar na forma e deixar crescer novamente. Eles vão ficar assim. Vou colocar na forma junto com os outros dois, sem recheio. Aqui ficou o resultado do nosso pão. Ficou muito bonito, cresceu bem. Já fiz a minha mesa de café, com as rosquinhas que eu já ensinei para vocês, e o pão. Vou cortar o pão para vocês verem o recheio dentro. O cheiro está ótimo. Ele fica dessa maneira. Hum, que delícia! E o pão para vocês verem o recheio dentro. Com quem sabe, o que foi? Não é melhor. Com quem sabe. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto